Foi sepultado na tarde de hoje em Iapim, o corpo da caratinguense que morreu na tentativa de atravessar a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Márcia Cristina Dutra tinha 36 anos. A morte aconteceu no dia 20 de julho. Ela passou mal durante o trajeto entre os dois países. O velório foi realizado na igreja do distrito de Santo Antônio do Alegre, área rural de Iapim.